Olá meus amores, hoje a vovó esperta está aqui para deixar uma receitinha para o Natal. Gente, Natal sem rabanada não dá, né? Quem é aquela pessoa que não gosta de rabanada? Que delícia, né? Hoje a vovó esperta vai deixar uma receitinha de rabanada para vocês, rabanada assada e rabanada frita. Mas, antes de irmos para a receita, gente, deixa seu like, seu joinha aqui para fortalecer o canalzinho da vovó, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve, toca o sininho e seja muito bem-vindo ao canal da vovó, tá bom? Vamos para a receita? Amores, nós vamos precisar para a nossa receitinha de hoje. Pãezinhos adormecidos, tá bom? Vamos precisar de três ovos batidos, uma caixinha, gente, pode ser uma latinha, mas eu comprei em caixinha porque, como vocês sabem, a vovó econômica comprou mais barato. Uma caixinha de leite condensado, meia xícara mais ou menos de leite, meia xícara mais ou menos de açúcar com canela, tá bom? Uma forma, uma forma ou assadeira untada, só untada, tá gente? Então vamos lá fazer a nossa rabanada? Primeira coisa que nós vamos fazer, gente, deixa eu pegar essa colherzinha aqui, é misturar o leite, põe o leite, mistura nesse leite condensado, tá? Mistura bem. Nós não queremos que esse leite condensado fique ralo demais, mas também não queremos ele grosso demais, tá bom, gente? Então mistura, tem sempre uma abelhinha aqui, ou sei lá o que bicho é esse, que fica em cima da gente quando nós estamos fazendo alguma coisa doce, reparem não. Mais um pouquinho. Bom, praticamente coloquei tudo, né, gente? misturar bem, enquanto isso, gente, o meu forno está aquecendo a 180 graus, tá? Está pré-aquecendo. E aí, gente, é muito fácil. Olha só que facilidade a assada. Pra quem não pode comer a rabanada frita, tem essa opção, tá bom? Que é a rabanada assada. Bom, agora o que que nós vamos fazer? Olha só, deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem ajeitadinho. Então, gente, agora eu ajeitei a câmera, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso pãozinho, vamos molhar no leite condensado, tá? Molha bem o leite condensado, aí você passa no ovo e põe na assadeira, bem untadinha, tá, gente? A mesma coisa com os outros. E vamos fazer isso até terminar aqui com os nossos pãezinhos e os nossos ovos, tá bom? Vamos colocando arrumadinho aqui na assadeira. Vou dar uma parada e quando eu terminar de fazer essa parte, eu volto com vocês. Bom, gente, agora nós vamos levar pro forno. A minha deu uma viradinha aqui na hora que eu mexi, tá? Vamos levar pro forno. Vamos colocar a canela e o açúcar por cima. Eu deixei pra mostrar pra vocês. Vocês coloquem a canela e o açúcar por cima. Não precisa colocar muito. Desculpa o barulho, gente. Mas a gente mora na beira da rua, né? E sabe como é que é. Depois pode colocar mais, tá, gente? Depois que fritar... Que fritar não, que assar... Essas aqui ficam um pouquinho mais difíceis, né, gente? Aí eu vou botar por cima. Essa aqui também eu vou botar um pouquinho por cima. Bom, agora eu vou levar ao forno e vou voltar pra mostrar pra vocês ela frita. Bom, gente, agora o que sobrou do nosso pãozinho aqui, eu já coloquei um óleo pra aquecer, abaixei o fogo, nós vamos fazer ela frita, tá bom? Nós vamos fazer... É a mesma coisa. Passar no leite condensado, tá? Passa no leite condensado, deixa eu ver se vocês dá uma apertadinha pra entrar. E aí, não precisa. Antigamente a gente comprava aqueles pão de rabanada, mas um pãozinho que você compra na padaria, dá pra você fazer isso aqui tranquilo, tá? E a dica que eu vou dar pra vocês é frita de um em uma, não vai com pressa pra não encharcar de óleo e nem queimar. Deixa escorrer bem e vamos pra fritura. Tá bom? Vou aumentar um pouquinho o fogo, acho que eu botei um pouco baixo. E aí vai fritando e você vai virando com garfinho, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor ali. Acho que não vai mais nenhum. Vou levantar aqui. tá? Espero que vocês gostem dessa receitinha, tá? Aprovem. Dá uma viradinha pra não queimar. Vou aumentar mais o fogo. Meu fogo, acho que meu óleo não aqueceu muito bem. É melhor você fritar de um em um, tá? Do que queimar a sua rabanada. Gente, rabanada no Natal é maravilhoso, né? É... Eu gosto de rabanada de um dia pro outro, não sei vocês. De um dia pro outro é muito bom. Enquanto isso, nossa rabanada de assar tá no forno e nós vamos fritar aqui nossa rabanadinha, tá bom, gente? Eu vou fritar todas elas, tá? E depois eu volto mostrando todo o resultado pra vocês. Bom, gente, assim ficou a nossa rabanada, tá? Frita. Passei ela no açúcar com canela e coloquei aqui no pratinho. Já, já eu volto com a assada, tá bom? Pra mostrar pra vocês o resultado final. Bom, meus amores, eu estou de volta pra mostrar pra vocês o resultado da minha rabanada assada e da frita. Aqui estão. Olha aqui, gente. Olha. Deixa eu mostrar, virar mais a câmera aqui pra vocês verem. Opa, não posso virar muito, senão ela cai. Olha aqui, gente. Que delícia. Olha só. Essas aqui são as assadas, tá, gente? Eu não deixei muito, porque as fritas já ficou bem escurinha, do jeito que eu gosto. Mas o meu marido, ele gosta de mais branquinho. Mas olha aqui, ó. Que delícia. Olha aqui. Aqui, olha, gente. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando elas estiverem assando, que vocês verem aqui embaixo ela já está assim, vocês pegam... Peguem uma... Essa é a espumadeira do Bob Esponja, gente. Vocês pegam assim por baixo e viram, tá bom? E deixa mais um pouquinho. Ele fica de entre 5 a 10 minutos no forno. Não deixa muito tempo. Sempre olhando, gente, porque queima rápido, tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu queria tanto que vocês vissem melhor, né? Mas ela não fica dura, tá? Tá bem macia. A frita fica mais durinha. Olha, a frita fica mais durinha, mas também não ficou muito, tá? Como eu gosto dela mais pretinha, eu fiz mais pretinha. Mas essa daqui, olha só que lindo. Bem assadinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Que façam agora no gosto de vocês. Assada ou frita, gente? Depois eu vou trazer um outro modo de fazer rabanadas, tá bom? Que esse Natal seja repleto de felicidades e de muita rabanada pra todos nós. Um beijo pra vocês. Não esqueçam de deixar o like, que ajuda muito o canal da vovó, tá bom? E compartilha com seus amigos na rede social. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toca o sininho pra ficar ligadinho. Porque eu vou deixar aqui muitas receitas legais pra esse final de ano. Esse e os próximos. Um beijo. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.